E aí pessoal, Davi Fulton no Youtube e a gente vai dar jogando Jailbreak. Sim, acho que é, eu gosto dele bastante. Nem sei o que eu ia falar naquela hora, mas, então vamos jogar aqui. Vamos escapar aqui, né? Vamos lá. Eu não sei quando vai sair a próxima atualização, nem sei o que vai ser, nem sei o que esperam que vão lançar no próximo update, mas, eu não sei, o que vocês acharem aí, comentem aí embaixo. E eu tô quase indo pro nível 3 já, bem rápido. E primeiro vídeo do dia, tá saindo mó tarde, nem sei se eu vou gravar todos os vídeos, é, tipo, hoje, mas provavelmente amanhã eu vou gravar os 4. E, e eu vou pra lá, acho melhor, porque tem uma polícia ali, tem um cara com uma Tesla, eu comprei uma Tesla, e, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Passou duas vezes um policial, do meu lado, e não conseguiu me pegar. Que que é isso, velho? Que que é aquilo, mano? Mano, quem viu? Quem viu? Mano, que que... Cara, eu tô confuso. Pra mim, é aquilo que parece um... Tipo, aqueles aviões de caça, sabe? Mano, que que era, mano? Sim, eu acho que eu tô me doidando. E, hum... Gente, vocês estiverem se perguntando. Então, Fih, por que você tá com 28.804? É que, hum... Eu tava pesquisando no YouTube, algumas coisas de jailbreak, daí eu achei um vídeo que tinha... Que adicionou novos comandos. Daí eu usei esses comandos, agora eu tô com 28.000. E juntei mais um pouco. E, hum... E a gente tá chegando nessa base aqui. Vou consumir o meu carro também. Daqui a pouco eu vou mandar uns drift com nitro. Então, tá. Eu vou estar percebendo que... Eu tô com um nível alto do policial. Eu evoluei de nível no policial. É porque eu tava jogando offline. E eu consegui... É... Tipo, prender pessoas. Daí eu consegui dinheiro. Dinheiro e experiência. Eu consegui. E eu não sei se eu tava gravando, mas... Eu não lembro. Mas tinha caído um airdrop. Tava caindo um airdrop. E o cara tá fazendo... Comandos sem que ele saiba. E... Enfim... Aí eu volto... E acho que... O que melhorou... Até agora foi as luzes... Porque... Eles perceberam que... A luz continua normal, desligada. Mas quando você acende... O brilho... E aqui... Melhorou bastante. E chegou uma polícia aqui. Vou ficar aqui um pouco, tá. Alarme de carro. Alarme de carro. E saí. Nossa, eu te brei. Agora vamos sair correndo. Vai, 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 vai. Eu não entendi esse... Spires... É... Um... Nossa, eu vou demorar esse Spires aí. Que nem sei o que que é. E... Bora fazer umas zoeiras aí. Enquanto a gente espera o museu abrir. Eu acho que ele não tá aberto. Deixa eu ver. Nem tem pessoa. Mas bora fazer zoeira. Então. Tipo, bora mandar uns drift. Brincar com nitro. O problema é que eu só tenho um pulpe. Meu Deus. Consegui. Consegui. Quase. Então, tá. Um vídeo que eu postei aí, fica de duas rodas. Né? No jogo. E eu tô indo de novo, mano. Será que é um bug? Não sei. E gente, eu descobri uma coisa. Antigamente. Quer dizer. Não antigamente. É... Tive uma atualização. Eu não lembro qual. Mas é que em algum lugar aqui tinha uma loja de arma. Só que... Eu tinha... Uma antes. Daí colocaram duas. Daí só tem uma agora, de novo. Daí ele ficava mais ou menos por aqui. Eu não sei se é a atualização dos prédios. Deve ser. Então... Vamo lá. E... Faz pouco tempo, eu acho, que... Que acabou... Não é que acabou. Que eu comprei a caminhonete, né? Para mandar um drift. Eu fiz umas coisas aqui, bem loucas, mano. Tipo... Vou dar uns drift. As mamitais, por exemplo. Ah... Não deu. Tô caminhando a SWAT. Mano, eu queria muito comprar Robux. E pegar, tipo... Todos os negócios de Game Pass do jogo. E principalmente pegar... É... O negócio lá do Boss. Que é muito bom. E a SWAT também. Beleza. Gente, se vocês gostam do vídeo aqui do canal... Deixa o like. Se inscreve e ative... E ative o seu link de notificação. Se você estiver no celular e não aparecer... Ou sentir a notificação... Não precisa clicar. Ou precisa, mas eu não sei. Porque também não sei onde fica. E eu quero ver... Todo mundo... Quebrando o YouTube. Quebrando o computador de... Explodir o... O YouTube de tanto like, tá? Vamos tentar chegar esse vídeo a... A 30 likes. Tá? Porque eu tô começando mais o meu canal. Tá crescendo. Já tem 6 inscritos. E beleza... Nossa! Fute duas rodas e... Debrei a pessoa. Nossa, velho. Beleza. Bora de novo. Bora mandar um drift. E nossa, fechou o caminho. Não, não, não. Nossa! Agora eu tô decepcionado. Mas enfim. Nossa, agora eu vou ter que usar o nitro. E... E nossa, consegui. Acho que eu vou guardar dinheiro pra... Eu poder comprar... Um... É... Acho que... Eu não sei se você é a Ferrari. Mas o carro mais caro que eu já comprei foi a Lamborghini. Mas eu não sei se você comprou o próximo. A Ferrari. A Bugatti. A McLaren. Ou a SUV. Ou outro carro. Porque o Tesla eu já comprei. Nossa! Mano! Quem viu isso? Não, sério. Quem viu isso? Responde aí nos comentários. Meu Deus! Eu passei basicamente... Por dentro. Ah, eu quero falar o museu. Então bora lá. Vixe, vixe. Vai, 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 vai. Museu. Beleza. O museu tá aberto? Eu não sei não. Falta pouco de dinheiro e experiência pra... Poder subir de nível. Uh! Beleza. Bora mandar o Drift. E é... Enfim. Baralá, 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 baralá. Não. Um. O cara falou museu. Dois. Ninguém tá aqui. O que que eu faço? Beleza. Ou aquele carro também, ou esse. Mas esse eu acho que não vale muito a pena. Só cabe uma pessoa. Nossa, nossa, só. Foge, 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 foge. Acabou. Meu Deus. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Mano. Mano, o cara é nível 37. Que que é isso? Nossa, mano. É impressão minha ou isso mudou de cor? E a cadeira também. Porque pra mim, antes, aqui era azul e aqui era azul. Vamos ver se tem alguma coisa na gaveta. Enfim. Tenta mais uma vez. Beleza. Gente. Naquele vídeo. É. Da bola vermelha. Que foi o último vídeo que eu postei. É. Eu. Eu falei que eu ia passar o offline. E ainda não passei. Eu vou tentar passar hoje. Depois de gravar os vídeos. Ou talvez amanhã. Antes de gravar. Ou depois. Então. E a sua China de vídeo. Hoje é. Gravar esse vídeo. Gravar mais um outro vídeo de Roblox. Trazer pela primeira vez com a SP. É. No vídeo. Eu já vou explicar. No vídeo. Eu vou explicar. E. Acho que eu vou também gravar um jogo online aí pra vocês também. E. Calma aí. Já tá coisando a visão. E. Beleza. 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 Vou dar um drift. E. Beleza. Beleza. Mano. Por que eu tô falando tanto beleza? Já vou estacionar aqui. Gente. Esse não foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.